Música Olá, estamos chegando agora com mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente e no programa de hoje você vai ver Moradores reclamam de buraqueira em rua do São Cristóvão Lixo é descartado de forma irregular no Parque Atenas, em São Luís Nova embarcação amplia transporte aquaviário entre a Ponta da Espera e Cujupi e ainda, cidades da região do Munim iniciam temporada junina com apresentações culturais Eu sou o Elton Oliveira e o nosso programa só está começando Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa Comunidade Urgente exibido aqui na TV Alternativa, canal 19.1, afiliado à TV Meio Obrigado desde já pela sua companhia Mas eu quero também a sua participação E o nosso WhatsApp está aparecendo na sua tela agora mesmo 98165-5127 98165-5127 É para esse número, tá? Que você vai enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de problemas aí da sua rua, do seu bairro ou de algum ponto da sua cidade Nós vamos colocar aqui no programa e cobrar dos órgãos públicos uma solução 98165-5127 Lembrando que você, se quiser, pode também pedir um alô, mandar um alô para alguém Fazer uma sugestão de pauta Pode fazer o elogio e até uma crítica construtiva, tá bom? 98165-5127 Que é o nosso programa Comunidade Urgente Que só está começando Olha, moradores do São Cristóvão em São Luís Estão reclamando da quantidade de buracos Espalhados pela rua Pastor Estevam Ângelo de Souza Ali nas proximidades da Feira do São Bernardo Olha, além dessa buraqueira que você está vendo aí Há ondulações no pavimento e esgoto acumulado nos buracos O problema tem causado transtornos e, em alguns casos, prejuízos para motoristas Os moradores pedem uma solução E está aí a participação dos telespectadores do São Cristóvão Bairro de São Luís, mostrando o problema na rua ali que fica próximo Ao lado, né, da feira do bairro São Bernardo O ciclista passando ali Realmente é complicado a pedestre aí também Tentando passar com medo de um veículo passar ali e sujar ela Com a água podre, né, água de esgoto Que está jorrando e que fica assim mesmo Ninguém faz nada pela comunidade Não tem vereador, não tem prefeito, não tem governador É um bairro que está esquecido E a comunidade está pedindo melhorias Porque não dá, para continuar nessa situação não dá não Porque tem muitos buracos Inclusive, não sei se dá para perceber Tem entulho que é colocado pelos próprios moradores Para amenizar a mobilidade ali Aliás, para amenizar o problema E assim fazer com que a mobilidade aconteça O veículo passando também com muita dificuldade E é isso Lá no bairro São Cristóvão Fica o pedido aqui da comunidade Para que a Prefeitura Para que a SEMOSP, né, a Secretaria Municipal de Obras E Serviços Públicos Possa fazer alguma coisa pela comunidade Uma obra Um recapiamento asfáltico ali Naquela rua Porque não Está quase intrafegável Está quase intrafegável Aquele trecho lá da rua E, além disso, tem também o esgoto E fica aqui o pedido Para que a CAEMA, né Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão Também possa enviar uma equipe Para resolver o problema do esgoto Porque, gente, é um problema de saúde O esgoto escorrendo livremente Em alguns pontos fica acumulado dos buracos E aquilo ali representa, na verdade Uma grande ameaça à saúde De quem passa ali E principalmente de quem mora Imagine só Você abrir a porta da sua casa E dar de cara com o esgoto estourado É complicada a situação Fica aqui o apelo De quem mora lá no Jardim São Cristóvão No bairro São Cristóvão, aliás Na capital São Luís E o descarte regular de lixo É um problema recorrente na grande ida Em alguns bairros A situação está cada vez pior Como é o caso da Avenida Alfa Olha só Avenida Alfa que fica ali no bairro Parque Atenas em São Luís No final da Avenida Alfa, gente A calçada de um terreno Está assim, ó Ficou pequena para tanto lixo E tem de tudo Dá para olhar aqui Galhos, papelão, embalagens plásticas Muita sujeira Tem também a água empoçada Por causa do lixo Se o lixo está ali Impossibilitando a água de correr Claro que vai ficar empoçada E isso também é o quê? Um ambiente propício Para a proliferação Do mosquito Aedes aegypti Ainda não foi embora não A dengue, o mosquito Que transmite Essas arboviroses Ainda está fazendo Vítimas por aí Tem casca de coco Ali é fruta Mamão, né? Olha a quantidade Olha só o tanto de lixo E aí é uma falta de educação Da população Que descarta lixo Na calçada Como se ali fosse um lixão A céu aberto E não é Aí é uma calçada É uma calçada Na rua Na avenida, aliás Na avenida Alfa No bairro Parque Atenas Em São Luís Uma calçada Olha a quantidade Aí de mato Na calçada Quantidade de mato E os carroceiros Vêm essa situação E acabam depositando O lixo lá Quer dizer Eles fazem o serviço Em outras ruas E aí no final Do serviço Eles pegam Toda aquela sujeira Colocam nas carroças Chegam aí Nesse ponto Na avenida Alfa No finalzinho Despejam todo o lixo Na calçada E aí Possibilitam os pedestres De passear por ali Olha só E representa também O risco A saúde De quem mora Nas proximidades Olha o Matagal Então fica aqui Esse registro Da falta de educação De muitas pessoas Que descartam o lixo Em ruas Avenidas Aqui é na avenida Alfa No Parque Atenas Olha só A água empoçada Representando o risco Para quem passa por ali Representando o risco Então Gente Vamos ter consciência Vamos ter consciência Vamos ter Consideração Com as demais pessoas Porque se você Descarta o lixo Ali Qualquer lugar Não é porque o local Está aparentemente Abandonado Que você vai chegar lá E vai jogar lixo Você vai chegar com o carro De mão Ou com a carroça E vai jogar lá Eu acredito que você Não iria gostar Se fizessem isso Na sua casa Na calçada Da sua casa Então não faça Na calçada dos outros Porque acaba Prejudicando Todo mundo Com essa situação Olha no próximo bloco Você vai ver Frente parlamentar Em defesa da cultura Discute patrimônio histórico De São Luís E ainda Nova embarcação Amplia transporte aquaviário Entre a Ponta da Espera E Cujup Eu volto já já